Tranquilo, estamos de volta aí já Ok, ok, ok Bem gente, estamos de volta Deu, deu Um pequeno Simbora, então vá Simbora Eu quero mandar um abração Especial E ter essa paradazinha, vai, se vocês perdoem Especial, especialmente Para o meu irmão, camarada Magnata Não? Lá na capital Lá em Natal Meu amigo Magnata Um cara, é um cara que mora no meu coração Que eu amo muito Que é um irmão Que não é irmão de sangue, não é irmão de coração Magnata, obrigado por tudo Você sempre passa por mim E o amigo que você é Então, mas vamos de Timai aqui Vamos embora, vamos embora Eu não gosto de parar de cantar Eu gosto de cantar A internet é assim mesmo, gente Tá tranquilo aí? Simbora Solta aí a música Agora tá valendo Verdade É de verdade? Se é, eu vou cantar Se não Valeu, Magnata Meu amigo Magnata Meu irmão Camarada Eu quero mandar especial agora Essa aqui Pra esse cara que mora no meu coração também Meu amigo Giba Obrigado Giba Dona Dilma Obrigado por tudo Que Deus ilumine vocês Que Deus ilumine vocês É engraçado Mas a gente sente que está sendo amado Que está amando Que encontrou tudo na vida Que poderia oferecer Em cima disso a gente constrói Nossos sonhos Nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que um dia a mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me dê motivo Pra ir embora Tô vendo a hora De te perder Me dê motivo Vai ser agora Tô indo embora O que fazer? Tô indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nesta hora Que o homem chora A dor é forte Te mostra-me Te mostra-me Simbora Pode crer É engraçado É que você quis assim Tudo bem Cada um do seu lado Vida é isso mesmo Eu vou procurar e seguir De encontrar Alguém melhor que você Espero que seja feliz O seu novo caminho Ficar contigo Não faz sentido Melhor assim Me dê motivo Foi jogo sujo E agora eu fujo Pra não sofrer Fui teu amigo Você foi furo Agora eu fujo Quis me perder Agora é tarde Não tem mais jeito O seu sefeito Não tem perdão Eu vou à luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer em vão Simbora Pode crer Você pôs tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Quero ouvir Pode crer Eu vou sair por aí E pra um parque Posso ser bem feliz Encontrar alguém Que sai pra me dar O quê? Me dá motivo De repente o amor De esperar Terminou O amor Veio enfim Eu que tanto sonhei Mas não acreditei Muito em mim E o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas essa vez Todo o pranto sumiu Meu recanto surgiu Meu amor Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Baby Você é mais o que sei É mais o que pensei É como eu sonhava É como eu esperava Baby Sou feliz Bota, canta Agora Eu não vou O quê? Eu não vou Não, 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 não Nego, não Oi Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vou morrer de saudade Vou morrer de saudade Não, não vou embora Especial, especial com Timaya Meu amigo magnato, vai pra você, meu querido Pede a ela pra ligar pra mim Diz a ela que apesar de tudo, não mudei Um milhão de vezes eu liguei E ela manda responder Que não está Diz a ela que me viu chorar Você pode usar o argumento que quiser Tente tudo aquilo que puder Pede a ela pra voltar pra mim Diz que eu agora ando solitário sem amor Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz que eu estou sozinho E vou sofrer Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Não, não dá pra segurar Pede, vai Pede a ela pra ligar pra mim Pede a ela pra ligar pra mim Eu já não posso mais viver assim Simbora Simbora Tente tudo aquilo que puder Pede a ela que puder Pede a ela pra ligar pra mim Simbora, canta Diz que eu agora Que você só procurou por ela Que você só procurou por ela Porque viu a minha dor Diz que eu estou sozinho E vou sofrer E vou sofrer Meu orgulho já se acabou Minha vida se modificou Não, não dá pra segurar Simbora Pede a ela pra ligar pra mim A saudade está batendo Está ruim Pede a ela pra ligar pra mim Eu já não posso mais viver assim Pede a ela pra ligar pra mim A saudade está batendo Está ruim Pede a ela pra ligar pra mim Eu já não posso mais viver assim Pede a ela pra ligar cair Alex 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 Tecladista Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar, conversar Depois te amar de contra o vento Eu preciso reencar o mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir E acordar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Depois te amar de contra o vento Eu preciso respirar Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrir E acordar num sonho lindo E acordar num sonho lindo Já não dá mais pra viver Já não dá mais pra viver O sentimento sem sentir Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo A emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Pode cantar, vai Faz de conta Tudo vai ficar por conta Da emoção Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração E deixa falar a voz do coração Bora, tô aqui, vai Faz de conta Tudo vai ficar por conta De quem? Da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixa falar a voz do coração Saúde! Isso aqui é especial Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual É o teclado, aumenta mais? Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Assim, ó Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Esse caminho Esse caminho Que eu mesmo escolhi É tão fácil É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Misturada com minha lucidez Eu vou ficar Vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza Eu 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 vou ficar Ficar com certeza Maluco, beleza É, as músicas Que fizeram sucesso Alguns anos atrás É música que não morre nunca Porque a música boa A música de qualidade Ela não morre Ela vive E a música sem qualidade Ela passa um mês Dois, três E morre e acaba Dizem que é chamada Sucessos sazonais É verdade Dona Dina e seu Sebastião Lá no sertão baiano Lá também acompanhando A nossa live Pessoal As doações Que estão sendo feitas É em prol dos músicos Os músicos que Neste período aí de pandemia Estão todos aí Parados Obrigatoriamente parados Porque Não tem como fazer Eventos Devido aos decretos Que foram impostos aí Não só no Brasil Como no mundo inteiro Então pronto Os músicos ficaram Sem o São João Né, Naubert? Não tem o São João Para tocar E não só os músicos Como também Famílias que dependem Que trabalham Que dependem da música Para sobreviver Tem o que trabalha Com iluminação Tem o técnico de som Tem o motorista Enfim É um conjunto de pessoas Que está totalmente parados Né? De mãos atadas Sem poder fazer Absolutamente nada É por isso que Os músicos Se unem Se reúnem E fazem as lives Para arrecardar Doações Para que possam ajudar Aqueles que mais Estão precisando Daqui a pouco Teremos participações aqui Teremos o nosso amigo Jorge Carlos Que vai também fazer A sua participação O Dinho do Jeito Nordestino Também Grande Forrozeiro Estará aqui Daqui a pouquinho Fazendo aí A sua participação Vamos agradecer aqui Já aquelas pessoas Que estão aí Nos ajudando Deixa eu me ver aqui Alô Paulo Paulo Nepomuceno Aquele abraço Muito obrigado aí Pela sua contribuição Também o Júnior do Chuchu Júnior do Chuchu Grande Júnior Epitácio Abraço para você Muito obrigado Salonildo Salonildo também O Enio Cavalcante Esse que é corretor O Enio Cavalcante Grande corretor E não esquecendo também Da Kimayle Cavalcante Ela que Design Design de sobrancelhas A Kimayle Cavalcante Desenhando olhares Que coisa linda Legal Gostei aqui do slogan Alô Lohane Aquele abraço A Lohane E proprietária Do Sex Love Sex Shop Aquele abraço Também Está diretamente Contribuindo aí Com esta Live do Naubert Lima Naubert daqui a pouquinho Vai ter um bolerozinho Só músicas de qualidade Mesmo Viu pessoal Deixa eu ver aqui No canal do Youtube Para A turma que está Ah Não pode esquecer Cabo de Santo Agostinho Lá no Pernambuco Na Grande Recife A turma aí Da cidade de Cabo de Santo Agostinho Que também está assistindo Seguindo a live Enfim Muita gente aí Compartilhando A turma de Nova Palmeira Pico Olha só Pedra Lavrada Também aqui Acompanhando a live Do Naubert Lima Ronaldo 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 Pereira Aquele abraço Aquele abraço Para você Grande Ronaldo Deixa eu me ver aqui Tem o pessoal pedindo música Aqui viu Naubert Está pedindo música Aqui Canta minha música Painho Os amantes Estou pedindo aqui Muita gente está amando Depois do dia dos namorados O amor continua Binho Alô Binho Tudo bem Binho Ah rapaz Tem Itamara E Mi Junho do Chuchu Falei agorinha aqui Do Júnior Está aqui Alô Itamara Abraço para você também Naubert Lima Daqui a pouquinho Vai ter um bolerozinho Vai ter forró ainda né Alô Dinho Estamos juntos Viu Dinho Estamos juntos aí Garoto Show de bola Deixa eu ver aqui Os amigos aqui Meus Adriana Meus amigos especial Adriana Freire Adriana Freire Também Lá de Salvador Na Bahia Grande Bahia Saudades Meu cunhado Adriana Freire Ô Naubert Deixa eu mandar um alô aqui Especial para a turma Do grupo da minha empresa Pode ser Simbora O grupo está transmitindo Galera da Cachaça Caranguejo Aquele abraço A turma lá em Arapiraca Bota uma pra mim Bota uma aí O Júnior lá em Arapiraca Deixa eu ver aqui O Júnior Serpa Que está lá em Salvador Ele é de Fortaleza Viu É o meu parceiro Supervisor também Abraço aí para o Joãozinho Para o Flávio Para o Douglas Enfim Para toda a turma Alô Murilo Aí em Salgueiro Pernambuco Também Todo mundo do grupo Acompanhando aí Curtindo a live Do Naubert Lima Com O que é que a gente pode classificar Essa live Música para Para matar Ou para morrer de amar Como é que a gente pode chamar Música para amar Para amar Sem morrer Sem morrer Beleza Olha De abração aqui Primeiramente minha esposa Cristina 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 foi uma pessoa Que Me tirou Da gandaia Essa música Eu vou cantar depois Literalmente assim? Literalmente? Literalmente Eu que vivia Na gandaia Ela me tirou E fez Fez de mim Um homem de verdade Te agradeço Minha querida Te amo Papai ama A Vanessa Souza Está dizendo aqui Ganhei Ganhei nenhum alô Ganhou agora Né Vanessa? Aí tem meu amigo aqui Um grande compositor Anóbio Grande compositor Já gravei várias músicas dele É um cara Que mora no meu coração Valeu cara Mas vamos embora aqui Vamos aqui Vamos ver aqui Tem mais aqui Viu Norbert Meu amigo Boy Meu amigo Boy Mandar um abração Para Boião Que tem que mandar A gente tem que mandar Um abração Para o meu amigo Boyão Lá no Espetão Especialmente Essa eu vou mandar Especialmente Que é uma pessoa Que eu amo de coração Essa eu não poderia Deixar de falar nela É a minha amiga Vilma Vilma é a pessoa Que vive só de ajudar As pessoas Ela é uma pessoa Que tudo que ela faz É para ajudar A pimentinha do voo Vilma Eu te amo Minha querida Mandar um abração Para Jane Grande Jane Minha amiga Querida Um abração Para você Ô Norbert Todo mundo lá De Cabo de Santo Agostinho Abraço mais uma vez Deixa eu Falar aqui o nome pessoal Nilda, Lena, Fabiana Tem Aí em Recife Recife é minha irmã Deixa eu falar aqui Ah Nilda Fala aí Meus irmãos Vai para Lena Que é Lucilene Que é minha irmã E quis namorar comigo Eu não vou contar Essa história não Como é o homem Esse negócio aí Minha irmã Quis namorar comigo Tu acredita nisso As lives acontecem Cada uma né Tu lembra Mas eu tenho um cabelão Bem grande Lembro Aí eu cortei o cabelo E fiz aquele Olha só um globo solitário Era pica maleão Aí eu cheguei na festinha ali Do parque Em Santa Rosa Eu estava do lado Minha irmã do outro Ela paquerando comigo Aí depois de que tenha vergonha Você paquerando Com seu irmão Uma abração para a Lena Nilda Edivaldo Damião Sonha Flávio Fábio Flávio É Fabrícia né Fabrícia Fabiana Valmi Tem mais uma Tem Flávia Olha o nome É muita gente lá em Recife Flávia Que nome hein Minha amiga Fita Fita Segura Valda aí Segura ele aí Para ele não fugir Cabeça Tem um cara especial Que é meu amigo Gago Quando bebe uma Dá trabalho E é todo o pessoal aí De Recife Um abraço para tudo Para todos Vamos embora De música aqui Vladimir Barbosa aí Mandando Diz Manda um alô Para a galera De Campina Grande Vladimir Abraço aí para você Viu Vladimir Vá o músico Meu amigo Chiquinho Grande tecladista Dica Vai vir o que agora Na sequência aí Nóbert Vai vir o que aí Vem agora Vamos fazer um bregazinho Está pronto ali Mandar um abraço especial Para meu amigo Doutor Manuel Maria Que não pôde Vim Da sua canja aqui Porque Infelizmente Não pode Não pode né Mas quando a gente Estamos tocando Na noitada Ele sempre dá uma canjazinha Ele sempre vai Cantar com a gente Doutor Manuel Ele não é um profissional Da música Mas que gosta E canta muito bem Valeu meu querido Um abraço para você Que Deus te abençoe Vamos embora Solta que eu quero cantar Alice e Thaís Eu esqueci delas Não Mandar um especial Aqui Para Cauã Meu neto E também especial Cauã Te amo Oh cara Galeguinha Que sapato Especial para Lohane Minha filha Vai Lohane E para Zoe Zoe Manuela Lohane Te amo Foi por ti Que eu escrevi Versos e cartas de amor Foi pra ti Que eu dediquei Toda parte dos meus planos Tantos sonhos Desenganos Penei Sofrei Sofri No entanto Não posso Resistir De te amar Da forma Que eu te amo E agora Quando toca no caido A nossa questão Eu viro montanhas Me transformo em vulcão Com lavas ardentes De paixão A minha mente Explode Emoção Sem razão Meu corpo Se entrega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega 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 O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega 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 O mundo diz não Mas não tem jeito não Meu coração é brega Meu coração é brega Meu coração é brega É brega É brega Essa aqui é uma música minha, do meu amigo Luiz Pereira Luiz Pereira, grande compositor, grande cara, grande cantor, grande música Valeu Luiz Pereira, um abraço pra você, meu querido Hoje eu tô liso e vou beber É dia de festa Traz o isque quente, boca a mesa, seu garçom E o amigo é quem vai pagar Mas hoje eu vou beber É dia de festa Traz o isque quente, boca a mesa, seu garçom Meu amigo é quem vai pagar Seu garçom, por favor, sirva logo aqui minha mesa Que hoje ostentação e eu vou curtir um open bar Chama as gatinha que está no balcão para a minha mesa Se quiser também pode beber Que meu amigo é quem vai pagar Hoje eu tô liso e vou beber Hoje eu tô liso e vou beber Tô te ligando para vir curtir A noite do brega Mal, peste lima e planta sem limite É quem vai tocar É quem vai tocar Seu garçom, por favor, sirva logo aqui minha mesa Que meu amigo é quem vai pagar Ei, 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 ei Pode me ver, pode me ver É música, Albert Lima E Luiz Pereira Valeu, Luiz Pereira, cara Canto, apostou Toma, toma, toma Saúde, caldão, toma Baga,strom, toma Baga, Roma, بum, ba Le Ursula, solo, deixa ele fazer E que eu sofri tirar você Do coração, você Sofri demais, pensei Só me amar, agora eu sei Você queria só me usar Pra provocar alguém no seu interior Fora de mim, passando e conta Que eu não existo mais O que tu fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alguém voltou pra mim E me tirou da solidão Vendeu o amor Que merecia o coração Essa pessoa Devolveu o meu dever Sofri demais E resolvi tirar você do coração Eu quero paz Você foi só uma ilusão É perigoso É perigoso viver com seu amor Fora de mim, passando e conta Que eu não existo mais O que tu fez com uma pessoa não se faz Até pensei Até pensei Essa música É uma música muito especial Eu vou parar Porque é uma música do meu amigo João Oliveira E é um cara Um dos maiores talentos daqui De Campina Grande E é que não tem um reconhecimento Do Brasil Da Paraíba Não, de Campina Grande Da Paraíba Do Nordeste do Brasil Que as pessoas Não reconhecem o talento De um grande compositor De um grande cantor Grande músico Que é o João Oliveira É um cara que podia estar No pedestal bem alto Mas Infelizmente O Brasil é assim E as pessoas Só valorizam mais Aquelas pessoas Que já tá lá em cima Primeira luz Depois O sonho sobre a vida Na carne de uma canção É como um sonho A reza Um ato de solidão A energia dos doidos Com toda imaginação Se não me pesca O moleque mora comigo Ele é peito Embarra em meu lado Antílio Meu lado Palhaço Meu lado Doido Se não me pesca O moleque mora comigo Ele é peito Embarra em meu lado Antílio Meu lado Palhaço Meu lado Doido Digo um babá Tchê-rê-rê-rê Ami-se-da-da Capi com você Digo um babá Tchê-rê-rê-rê Ami-se-da-da Capi com você Diz E Holanda também Como anda Nas noites Curtindo O sol amanhecer Ye-ye-ye-ye-ye O galo que vai cantar Cocoruca A cobra que vai dançar O tchá-tchá-tchá E com seu chapéu Direto de Recife Pra tomar conta do pai dela Nessa fase agora tão difícil Obrigado Luciana, te amo Então dá uma louca aqui pessoal Eu vou fazer agora Então a falar Já vou adiantar Vamos fazer um especial com Amado Batista Eita, vai ser demais Meu Deus do céu Amado Batista pra quem tá sofrendo Abraço aqui, deixa eu ver aqui Vilma, a Vilma Cavalcante né Parabéns Naubert, ele parabenizando aí Naubert pela live Antônio Neto Antônio Neto fez uma pergunta Aqui pro Naubert Tô querendo identificar aqui Naubert Se você se lembrava Da música que você cantava Deixa eu ver se eu encontro aqui Naubert Parabenizando Dizendo que você sempre é show Viu cara Ele parabeniza você Obrigado, só tem que agradecer Ele disse que era quando você chegava no bar E tinha uma música já Que era como se fosse o seu cartão de visita Já, né Era quando você chegava lá Queria estar perto de você E lembrando que as doações Podem ser feitas através do WhatsApp Né Vamos doar pessoal Aí no WhatsApp Está aí na telinha Tá bom Você no 081 aí Você faz sua doação Pra que a gente possa também Com sua contribuição Com sua doação A gente ajudar Os demais músicos Que estão Neste momento de pandemia Precisando aí De um grande apoio Dos parceiros Dos amigos músicos Né Cada um fazendo um pouquinho É que nem diz aquele velho ditado De grão em grão A galinha enche o papo Então Vamos doando aí Pra que a gente possa também Chegar junto dos nossos parceiros Que estão numa necessidade imensa E a gente Estamos aqui fazendo a nossa parte Né Naubert O Naubert Lima Fazendo a sua parte aí Com essa live Arrecadando aí Doações Para que possa amenizar A situação Lamentável aí Que vive passando Esses músicos Nossos companheiros músicos Naubert Deixa eu me ver aqui também Lohane Tô aqui viu Lohane Lohane tá aqui ó Manda meu alô de novo É Kelma Kelma Catão né Tá aí curtindo também Um alô para a Demi Também para A N Kelma Anny Kelma Tá assistindo aí Curtindo muito Essa live maravilhosa Voz linda Do grande Naubert Lima Valeu Anny Deixa eu me ver aqui também Tem o Zé Quirino Alô Zé Quirino Zé Quirino lá de Patos né O grande seresteiro rapaz Saudade do Zé Quirino Saudade aí do Zé Quirino Zé Quirino Mais tarde no grupo A gente vai perturbar com você viu Vá dormir não Vá dormir não Que mais tarde Tem zoação viu Tem mais aqui A Daniela Santos né Ela disse desse jeito Vou acabar tomando uma Ainda Ainda não tá tomando Olha Não perca tempo não Deixa eu mandar um especial Agora Essas agora são especial Família é tudo Tudo na vida das pessoas Família ajuda Contribui Faz tudo por a gente Então Primeiro vou falar agora De Sabrina E a minha filha mais nova E a flor Que eu chamava ela De minha pretinha Chamava chama ainda Vem Sabrina Vem me dar um cheiro aqui Pode Assim pode Eu tenho uma neta também Que é muito especial Vai botar um nome nela Tão difícil Que as vezes eu não sei Chamar o nome dela Laísa Vem pra cá O avô te ama Mas tem umas filhas também Que é especial né Todas são Especial Mas tem uma pessoa Uma das filhas Que eu amo muito Que eu vou falar uma verdade Porque a verdade Tem que ser dita Que mais Que mais de uma filha minha Que não é uma filha de sangue Mas é uma filha de coração E é uma das que eu mais amo Da minha vida Você é tudo E é uma pessoa Que faz tudo por mim Que me ama de verdade Que todas amam de verdade Então são quatro filhas Que eu tenho Quatro Que eu amo Luciana Sabrina Kimaine E Lohane E Lohane Vitória Lohane Vitória Foi Eu fiz Muito por ela Ela ser cantora Eu fiz de tudo Pra ela entrar na vida Artística Mas ela desistiu Infelizmente Partiu pra outro lado Casou e deixou A música Mas a música Bate na veia Das pessoas Quem sabe Se um dia Ela não volta Que a vida Que a gente está passando É uma passageira Passageiro Eu estou Eu estou cumprindo O meu tempo Passando Passando de 50 60 Vai pra 70 Aí Vai embora E dá Camino pra outras pessoas Mas que a vida é isso Deus quis assim Ele fez assim Tudo é dele E se ele quis assim A gente tem que aceitar Então todo mundo Todos nós Um dia Vai E vai ficar Nossa semente Que vai florescer E vai florescer E vai fazer outros E o mundo não acaba É assim Essa epidemia Que está agora Não vai acabar o mundo Acaba Algumas pessoas Vão Vai aquelas pessoas Que estão Do lado do Senhor Aquele Pai Eterno Não vão Mas vamos de música Vamos embora Eu quero chamar aqui Eu só não gostei De uma coisa aí Viu Nalbert Você me adotou Como irmão Ao invés de ter adotado Como filho Pra ter um parte Num pedaço da herança Aí Mas eu Aceito você Como irmão Há muito tempo A gente é considerado Como dois irmãos Interessante Que o pessoal Às vezes pergunta Vocês são irmãos mesmo Que somos Claro que somos irmãos Não saímos do mesmo ventre Mas Compartilhamos momentos Como dois irmãos Isso há muitos anos Eu creio que Há mais de 20 anos Nalbert Há mais de 20 anos A gente sempre Tem até momentos Desengraçados Momentos Às vezes desastrosos Mas que Unindo todos os momentos Se torna uma grande vitória Até porque A vida É uma grande escola Em que a gente Aprende A cada dia A gente vai aprendendo E de uma forma direta Cara Eu aprendi a gostar de você Como um irmão E vou levar isso Pro resto da minha vida E pós vida também Eu posso ficar sabendo disso Quando eu estiver lá em cima Eu venho pegar na sua perna E aí meu irmão Você acorda Pra gente tomar uma Tu sei meu irmão de verdade Às vezes não é só ser irmão de sangue Mas ser irmão de coração De paz Porque amigo De verdade Aqueles Não precisa estar Tanto junto assim No dia a dia Não Agora tem um distanciamento Mas é aquele que está sempre Compartilhando com a gente E sempre fazendo A nossa alegria Você falou aí Da irmã Lena Da sua irmã Lena O povo está curioso Para saber essa história Como foi bem direitinho Conta aí Enquanto o teclado Vai se preparando ali Conta aí Já contei Lena foi numa festa Lá em Santa Rosa Eu cortei o cabelo Pico camaleão E ela ficou Do outro lado Paquerando comigo Paquerando E eu só olhando Mas pensa Na bichinha Essa vergonha Aí quando eu me aproximei dela Ela conheceu Que era o irmão dela Ela disse Tenha vergonha Essa palavra Vamos pra casa Meu pai era brabo Pra caramba Vamos lá aqui Ó Jeito Nordestino É um dos grupos De forró aqui Em Campina Grande São dois Tem dois grupos Aqui em Campina Grande Que eu amo De coração Que é Jeito Nordestino E forró Campina Eu acho que pra mim Hoje em dia Pra tocar as coisas Boas e qualidade Só eles dois Jeito Nordestino E forró Campina Então Eu chamei aqui Pra compartilhar comigo Com meu amigo Jeito Nordestino Que vai chegar aqui Vem pra cá Vem pra cá Milau Beleza Vem pra cá Vem pra cá Não pode ficar muito junto Vou puxar daqui Pra mim A satisfação Fazer uma participação Com um dos maiores Um dos maiores gogóis Das maiores vozes Que Eu já presenciei Tá no quilo De Altemar Dutra De Aguinaldo Timóteo E pra você Eu tiro o chapéu Obrigado Pelo convite Brevemente tem um projeto Novo da gente Tô sabendo que tem Vamos fazer o fim do brega Com certeza Vamos embora Porque quem é brega É pop Na linha do violão E o Dijair Meu amigo Dijair Dijair um abração Pra você meu querido O que é que nós vamos cantar? Ele falou pra mim Dijair essa semana Que vamos fazer a live Da Albert e você Forró brega Forró brega A gente vai fazer Amado Batista Vamos embora Pode ser Bom demais Puxa Só sucesso Simbora Calbrega Oi Começa Ao te ver Pela primeira vez Eu treme todo Uma coisa Tomou conta Do meu coração Com esse olhar Medro De menina Me fez nascer No meu peito Essa paixão Canta vai Meu querido Vai E agora Não durmo Direito Pensando em você Lembrando Seus olhos Bonitos Perdidos Nos meus Que vontade Louca Que eu tenho De ter Comigo Calar Sua boca Bonita Com o beijo Meu Vamos lá Princesa Princesa A deusa A deusa da minha Poesia Ternura da minha Alegria Em meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus Pensamentos Enfrento a chuva Tomar um tempo Pra poder um pouco Te ver É bom recordar As segundas-feiras Dos artistas A noite dos artistas A noite dos artistas Lá No espetão Bom demais Bom demais Aquarela da música Tudo mistura Junta e mistura Que bom é isso Canta vai E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Seus olhos bonitos Perdido Nos meus Que vontade Louca Que eu tenho De pela Comigo Calar Sua boca Bonita Com os beijos Senhora Princesa A deusa Da minha Poesia Pernura Da minha Alegria Os meus Olhos Querem Te ver Princesa A musa Dos meus Pensamentos Enfrento A chuva Malteio Pra poder Poder um pouco Pra poder um pouco Te ver Te ver É o brega É o brega Brega aí Munhega E vários amores Essa é boa Essa é boa Vamos embora Grandinal Bet É o brega Vamos embora Não deixa o brega cair Assim Eu tive um amor Eu também Um amor Um amor Tão bonito Daqueles que matam Com sabor De saudade E você Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não entende Mas você Mas você Tanta dor Albert Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico Fui rico de amor Fui rico de amor Hoje estou tão só É para os bregueiros É para os bregueiros Para quem gosta de brega Canção eternizada Não é não É eternizada O brega não morre Não dá mais A música de qualidade não morre Música romântica Que toca o coração É eterna Com certeza Eu ou você Vai, vai, vai Eu tive um amor Dois, três, quatro, cinco Um amor tão bonito Daqueles que marcam Com sabor De saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não escante Mas você não merece O quê? Tanto amor Foi bonito, foi bonito Vai, canta, vai Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Quero mandar um abração Para índio E sua esposa Lá na Baía da Traição E a minha amiga Especial Socorro Minha fã Valeu índio Uma das canções mais lindas Que eu já tive o prazer De escutar Folha seca Folha seca Ah, você mexe Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no gosto A marca E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Para ficar Tive pena do seu prato Disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado De aventura Que ela passou Eu senti Preconceito Com amor E aceitei Um pouco Um pouco Um pouco Com ela Me casei Como é que é, Nal? Mas um dia Sem motivo Ela me falou Ela me falou Foi embora Nessa casa E do teu amor Pra dizer Mesma a verdade Eu nunca te amei Pôr teu pão Em sua casa Foi isso que eu fiquei Fazia uma tarde triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai onde o meu lugar Me enganei Me enganei Quando eu dizia Você também Tenho uma mulher Fazia um dia Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Se ela ligar Se ela ligar Vai ligar? Vai ligar Será? Quando o amor é verdadeiro Fica gravado no chip Simbola Se ela ligar Outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história Qualquer Diz que arranjei Outro amor Faz Joaquim Se ela ligar Outra vez Pode dizer Que morri Ou saí Mas se ela Insiste Voltar a ligar Pode dizer Que eu morri É desse jeito Se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer Que eu morri Não quero falar Com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso tempo passou Aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Entre eu e ela Está o quê? Está me machucando Não deixe Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Simbora Ui nega Simbora Nessa hora Eu queria ser dois Olha Ui nega Um alô Pra Dino Sempre Junto É isso Tamo junto Misturado Zozo Simbora Eu começo Eu começo Eu começo Ou tu começo Ah, você Eu vou atrás De lado É melhor Quero falar com ela Entre eu e ela Está tudo acabado O nosso cinto O nosso cinto Passou Aquela história de amor Ficou no passado Simbora Simbora Não quero falar com ela Este amor Por ela está me machucando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que a minha vida é sofrer E que eu estou chorando Será não, Nádia? João volta Ele volta Ui nega Mais uma canção, Árabe Eu não posso Não posso E um dia de repente Você volta Para mim Vejo caminhões e carros Apressados A passar por mim Estou sentado À beira de um caminho Que não tem mais fim Esse sol que queima o meu rosto Então eu choro tanto Ui nega Minhas lágrimas com o pingo desta chuva Se confundem com meus prancos Olho pra mim mesmo e procuro E não encontro nada Sou um pobre ganso de esperança A beira de um estrada Simbora Preciso acabar Logo com isso Simbora Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Vem a chuva e molha o meu rosto Então eu choro Então eu choro tanto Minhas lágrimas com o pingo desta chuva Se confundem com meus prancos Olho pra mim mesmo Me procuro E não encontro nada Sou um pobre ganso de esperança A beira de um estrada Simbora Simbora Que eu existo Que eu existo Ui nega A canção apaixonada Carros, caminhões, voeiras, estradas, tudo, tudo Se confundem em minha mente Minha sombra me acompanha e vê Que eu estou morrendo lentamente Só você não vê Que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentado à beira de um caminho Simbora Que eu não posso mais Ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Preciso acabar Logo com isso Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Beijo aos corações apaixonados Obrigado, Nau Valeu, cara Obrigado pelo convite Deus te abençoe Tamo junto E misturá-se Toquinho dos teclados Aquele abraço Quem gostou em casa Aplaude Aê Valeu Tamo junto e misturado, meu rei Valeu Muito obrigado Essa live maravilhosa Que Deus te abençoe Você é digno de aplausos Porque você É um dos pioneiros Da boa música De Campina Grande E pra você Eu tiro meu chapéu Tamo junto e misturado Toca aqui E até a próxima Se Deus assim permitir Beleza Obrigado, gente E vai ter a próxima Como Deus quer Vamos embora Vamos mandar os alôs aqui pro pessoal Se eu sentar aqui Deu logo o toque Não aparece É assim, ó Cheguei, mano Olha Apareceu aqui, ó Meu amigo Pedrinho do violão Pedrinho é um cara Que tem história Em Campina Grande Tem história Em Pernambuco Em Recife Pedrinho é um cara Que veio de Recife Pra Campina Grande E tocou em várias bandas E é um cara Que merece Todo o nosso respeito Pedrinho pra você Muita paz, querida Manda um abraço Pra minha amiga Penha Um grande musgo Nosso Pepixo Neto É uma figura Tem outro cara aqui Que eu também vou falar É Hildo É meu amigo Hildo Paz pra tudo Pra tu Olha o Enio Falar de você É muito fácil Porque você Pra quem não sabe O Enio É casado com minha filha Com quem mais É meu genro E é um cara É um cara que eu amo De coração Ele saiu da musga Vem pra cá Fica aqui pertinho Um pouquinho O Enio é um musgo Muito bom Mas Saiu da musga Hoje É corretor do imóvel E Valeu E hoje Ele tá A história é outra Mas Que ele continua na musga Brincando Lá em casa A gente vai no domingo Comprar aquela cachaçinha Gostosa Faça aquele churrasco E a gente faz aquela musga ao vivo Vai o Enio Quer falar alguma coisa o Enio Fala pessoal E a gente é feliz assim Né Nau Né É Eu Eu queria agradecer Essa figura aqui É uma pessoa que Sempre tá presente na vida Eu Kimai Nicaoã A gente sempre tá junto Né Nau Deixei de tocar Mas Mas Nunca a gente deixa As origens de verdade A gente sempre tá lá Junto Final de semana Marcando aquela presença lá Entendeu Um banho aqui Tá imunizado agora Mas Mas Sempre a gente tá junto E Eu agradeço demais Essa figura aqui Estou feliz demais Estar Até esse momento Aqui com Com ele Aqui com o pessoal Com o Itamar Grande Torquinho aqui também Junto E Toquinho do teclado E hoje Eu Estou em outro ramo Estou em outra atividade Mas não deixo de admirar Esse pessoal Que faz história Aqui em Capina Grande Né Nau Valeu Parabéns aí Tá muito bonito Muito show aí Pessoal compartilhem Que ele merece Viu Compartilhem Doem O número tá aí Na descrição Do vídeo E Valeu Nau Tamo junto Viu Beleza parceiro Valeu Ena Vai lá Itamar Com você Os amigos Que estão contribuindo Aqui com a live O Saulo Do Motel Capertin Alô Saulo Do Motel Capertin Que fica ali Na BR-104 Subida Pra sair da Campina Grande Pra Lagoa Seca Né Ou vice-versa Como queira Alô aí O Gleiston Também O Manuel Maria Que ele abraço Muito obrigado Mais uma vez O Arnob O seu filho Aldo Sidney Lindalva também Lindalva está Diretamente Contribuindo Com essa live Também o Cícero Freire E Núbia Que é sua esposa Né Alô Marinho Obrigado também Pra você Marinho Verinaldo Verinaldo também São os amigos Que já contribuíram Também Já deram Suas contribuições Suas doações O Paulo Nepomuceno Também O Júnior do Chuchu Alô Júnior do Chuchu Mais uma vez Aqui da Braço Alô Epitácio Também agradecendo Aqui o Salonildo O Enio Cavalcante Que é o corretor Grande o Enio A Kimarly Cavalcante Desenhando Olhares Né Kimarly Sex Love Sex Shop Da Lohane Abraço Lohane Vitória Mais uma vez E não esquecendo A dupla Genildo e Ginaldo Nessa turma lá de Juazeirinho Essa dupla lá de Juazeirinho Os caras cantam demais Os caras são show de bola Muito, muito mesmo Alô aí Mais uma vez Para o Saulo Viu Saulo Estamos aqui Estamos juntos Saulo Estamos juntos E misturados Como diz No popular É lá de Juazeirinho É lá de Juazeirinho Grande o Leonardo Juazeirinho Tá em peso Assistindo a live Do Norbert Lima Obrigado aí Juazeirinho Cariri Paraibano Terra boa Me lembro Quando eu trabalhava Na rádio independente Lá de Serra Branca Turma de Juazeirinho Sempre me escutava Lá era bom demais Tenho grandes amigos Lá em Juazeirinho E um abraço aqui Também para o Padre Heleno Lá no estado de Sergipe Alô Padre Heleno Lá no Sergipe Eita estado bom Viu Saudade lá de Saudades de Aracaju Saudades de Estância Lá Itabaiana Meu Deus do céu Outra terra boa Também a Margarida E Levi Lá de Juazeirinho Leandro Freire O Moisés Freire E os cantores Repetindo O Genil de Ginaldo Os amigos O Genil de Ginaldo Também a Fabiana E Tony de Juazeirinho Marilene de Campina Grande Alô Marilene Aqui em Campina Grande A Ana Luíça Lana Luíça E Maria Beatriz E Maria Júlia Filha do Ronaldo Lima Viu Maria Júlia diz Rapaz Meu pai toca muito Viu Coisa boa né Rapaz A fã número um dele aí Viu O Norbert Um abração Um abração pra ela Um abração Um abração Um abração Um abração Naubert Vamos dar uma passada aqui no No Youtube aqui Olha é o seguinte Pessoal você que ainda não fez a sua doação através do Whatsapp O número está aí na tela Tá bom É Vamos doar pra que a gente possa também Contribuir com aqueles músicos que estão Aguardando aí O As doações Que venham aqui para a A live do Naubert Lima Essas doações não é pra o Naubert Lima E sim Pra que a gente possa ajudar É Amigos músicos que Estão aí Precisando muito Né A gente agradece mesmo de coração a todos vocês O que é que vem agora hein Naubert Ó Vamos Eu falei que tem um momento especial Fazer um momento especial com o rei Roberto Carlos Então chegou esse momento especial E tá aqui comigo Nada mais Do que Jorge Carlos Ele é um cara que vai participar comigo também Porque é poucas pessoas Cada um Porque não pode ser muita gente Mas eu sou um cara que gosta de fazer Fazer tudo que eu faço Que as pessoas participem comigo Eu não sou daquele egoísta que Quer cantar só Eu sempre convido meus amigos Pra participar comigo Que seja profissional Que não seja Mas que ama a música E que vem e canta E dá O seu recado Jorge Carlos Vem pra cá Boa noite gente Prazer estar com vocês Tô usando o máximo Eu tirei agora Vamos continuar a campanha Continuar a campanha Nós estamos tocando aqui os músicos E pra cantar Tem que tirar a máscara Mas você que tá em casa Se resguarde Quem sabe Que o comércio vai começar Flexibilizar amanhã Em Campina Grande Na Paraíba Mas continue em casa Use a máscara E só sabe se eu preciso Tá certo gente Que bom estar com vocês aqui Nessa noite Meu amigo Nauber Obrigado pelo convite Que Deus abençoe A todas as pessoas Que estão Nos assistindo nesse momento Simbora Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor te encontrar Jorge Carlos Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo Eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar É assim Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Vamos cantar em casa Eu te amo Pode cantar, né? Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu Puder te encontrar Eu quero falar O quanto sofri Por todo esse tempo Que eu quis me falar Eu te amo Vai Eu te amo Eu te amo Eu te amo Toquinho dos teclados Olha o solo De novo Jorge Carlos Ei, meu irmão Obrigado pelo convite São muitas emoções Bom demais Obrigado pelo convite Tu merece, cara Carta já não adianta mais Mais de hoje Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mais um dia que eu Puder te encontrar Mas é hoje Eu quero contar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo 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 a história dela, mas não sei realmente como é. A história de Baixo dos Caracóis, como foi realmente a história dessa música? Ah, Nauberto, é até bom falar dessa canção, porque Roberto gravou essa canção em 1971, e tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, né? As pessoas estão em casa, aquela coisa toda, querem passear, querem fazer compras, querem tomar um banho de piscina, tomar um banho de praia, né? E o Roberto em 71, Caetano Veloso estava exilado fora do Brasil, e o Roberto pensando numa vinda dele ao Brasil, e pensando em ele tomar um banho de praia em Copacabana, e areia, que tem tudo a ver agora, né, com a gente, tanta gente que a gente toma um banho de praia sem poder, e o Roberto Carlos fez de Baixo dos Caracóis dos seus cabelos, que Caetano tinha os cabelos caracolados, e o Roberto também, isso em 1971, e fez essa canção pra Caetano, e Caetano, e tem tudo a ver agora, né, gente? A gente tá querendo pra praia, tomar um banho de praia, pisar na areia branca, mas logo, logo vai passar, viu? É só usar máscara, só sair de casa se for preciso, e se precaver, que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, com as bênçãos de Deus. Um dia a areia branca, seus pés irão tocar, vai molhar seus cabelos, a água azul do mar, Janelas e portas vão se abrir, pra ver você chegar, e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar, Embaixo dos Caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar, de um mundo tão distante, De um monte de caracóis dos caracóis, uma história pra contar, de um mundo tão distante, No barco dos caracóis dos seus cabelos, um solo se há vontade, de ficar mais um instante, As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada E faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente E abraça, né? Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma só luz e a vontade De ficar mais um instante Você anda pela tarde E o seu olhar tristone Deixa sangrar no peito Uma saudade e um som Um dia vou ver você Chegando num sorriso E pisando areia branca Que é seu paraíso Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Embaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um só luz e a vontade De ficar mais um instante Logo logo isso vai passar E vai dar tudo certo Vai continuar com o Roberto Tá ao vivo aqui, gente Aí vai programando as coisas Aqui O que tem que programar? Eu fui convidado assim Pra fazer ao vivo Mas dá tudo certo, né? O pessoal sabe Que tu ao vivo é assim mesmo Porque agora vai ser um momento Muito especial Eu quero agradecer Essa pessoa Essa pessoa Essa figura Impoluta Uma das pessoas Que eu vou falar Que eu vou falar Em várias pessoas Que me ajudaram Nessa Nesse momento Nessa live Meu amigo expedito Eu só tenho que te agradecer Muito Por tudo Não é só hoje não Que você tá fazendo Por tudo Por tudo que você vem fazendo E suas palavras Comigo Quando eu Falo com você Em grupo Ou diretamente As palavras Que você me acolhe E fala assim Você que manda em mim Você que faz Você que O que você quiser Eu faço Eu me sinto Emocionado Por tudo Pelas palavras E por ter te conhecido E você se tornar Meu amigo Então cara Eu só tenho que te agradecer Por tudo Que Deus te ilumine Que te cubra De muita paz De muita bênção Porque você é uma pessoa Maravilhosa Que só pensa Em ajudar as pessoas Onde tem outras pessoas Que não consegue ajudar Que só pensa em destruir Mas você é uma das pessoas Que tá sempre ajudando E sempre contribuindo Pra que os músicos Campinense Da Paraíba Leve sua música Ao sucesso Que é difícil Mas você É um cara especial Obrigado Por tudo É um grande expedito Um abraço Meu querido E o filhão Tá ali do lado De ele também Tequinho Tequinho Tamo junto Essa canção Pra seu expedito É especial A vida é isso Quem espera Que é a vida A vida é feita De que Ilusão Quem espera Que a vida Seja feita De ilusão Pode até Ficar maluco Ou morrer Na solidão É preciso Ter cuidado Pra mais tarde E se o bem e o mal Existem Você pode escolher É preciso Saber viver Simora, quem sabe canta Agora Preciso Saber viver Bora É preciso Saber viver Saber viver Saber viver E aprender a viver E aprender a viver Tamo junto Tamo junto Pode até Pode até Ficar maluco Ou morrer Na solidão É Mas é preciso Mas é preciso Ter cuidado Pra mais tarde Não sofrer É preciso É preciso Saber viver Toda pedra do caminho Você deve Você deve Eu tirar Uma cor Que tem espinho Você pode O que? Se o bem e o mal Existe Você pode Escolher É preciso Saber viver Simora É preciso Saber viver É preciso Saber viver É preciso Saber viver Saber viver Saber viver É preciso, é preciso, é preciso, é preciso É preciso saber, saber, saber viver É preciso ser amigo, pra poder viver Ser amigo, é preciso, é preciso, sempre, sempre Jorge, tu sou meu amigo, cara Tamo junto, meu irmão, tamo junto Eu te chamei pra aqui porque tu sou meu amigo Obrigado, obrigado Quero te agradecer por tudo E eu vim com o maior carinho do mundo E quero me dar um abraço aos meus familiares que estão assistindo Aos meus amigos que mandei mensagem pra assistir E em especial o pessoal da Zona Leste Já que eu sou da Zona Leste Ao portal Zona Leste CG Meus amigos Aldenis e César Que estão organizando esse portal aí Tudo sobre a Zona Leste E agradecer a vocês E toda Campina Grande, Paraíba E por que não dizer o Brasil todo, né? Já que estamos pelo Youtube aqui Fazendo a live E agradecer, gente Agradecer a vocês Obrigado pela atenção, pelo carinho Meu amigo Naubert Não sei se tem mais uma canção aí O que a gente vai fazer agora Se eu vou sair mais E agradecer a vocês Lembrando sempre, gente Fiquem em casa Usem máscara E logo, logo vai passar Logo, logo vai passar Estamos aqui Se organizando Todo mundo As orações Continuem Rezando Para que tudo dê certo Viu, gente? E vai dar certo Já deu certo É só a gente ter uma paciência Calma E rezar Que Deus está acima de tudo De tudo De tudo e de todos Viu, gente? Vamos Naubert Obrigado pelo convite, meu irmão Valeu, Jorge Obrigado demais Sucesso na live aí Obrigado ao maestro aí Nos teclados aí também Viu? A toda a equipe aqui Está organizando tudo aqui Para a gente E está tudo certo Tudo maravilhoso E que Deus abençoe a todos vocês E que tenham paz E muita luz Fiquem na paz, meu irmão Valeu Valeu, Jorge Mas continua Continua Nos agradecimentos Das pessoas que eu amo Que moram no meu coração Tudo que está acontecendo Aqui hoje Foi por esse cara Que eu chamo ele aqui Para conversar com ele E ele vai cantar comigo aqui Um shotzinho Esse cara é Um dos componentes Da banda Porra Campina Mas é um cara Que eu amo Que eu fui Fui e sou Que onde estiver Que a gente vai se encontrar Do pai dele Eu acompanhei muito O pai dele tocando Eu tocando violão Ele cantando Aquela seresta Ele nem sabia disso Ele nem sabia disso Então o pai dele foi um cara Especial para mim Mas Não vou falar disso Eu quero falar que ele Foi o cara Tudo que está acontecendo Aqui Agora Foi ele que disse Falou para mim Eu quero fazer Vamos fazer Tua live Não Ele disse Vamos fazer Ao pensei Eu liguei para ele Vamos fazer E tudo aconteceu Por causa dele Tudo que está acontecendo Foi Dino Dime Eu erro o nome Vem dizer teu nome aqui Meu amigo Naubert É sempre um prazer imenso Estar ao seu lado Você sabe que Você mora no meu coração Não paga aluguel E nem nunca Há de pagar Depois eu lhe ensino Meu nome direitinho Ensina É Dime 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 É um J com D Com uma misturada Aí termina com Mi Não me atrapalha No meu português não Que eu só estudei Até a sétima série Mas você Você é um cara Que conhece Você é um cara Que conhece Quando Quando Deus dá o dom A uma pessoa Não importa Se você fez Até a primeira Segunda A sétima A nona Quando Deus dá o dom Exatamente Ah meu amigo Vai longe Ele me deu o dom De cantar E eu canto E vamos cantar Solta assim A bateria assim Quando a saudade Bata o coração Da gente Pega a rei O ligo e o grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que deixei Nenhum amigo Do peito Que segura o chororô Quando a saudade Vá de coração Da gente Pega a rei O ligo e o grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que deixei Nenhum amigo Do peito Que segura o chororô Que segura o chororô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer E o caba pode ser valente e chorar Tem meu mundo de dinheiro e chorar Cê pode vir no sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar Ela pode ser valente e chorar Tem meu mundo de dinheiro e chorar Cê pode vir no sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar É bom limão Como a gente costuma dizer Ah, se eu fosse dois É um misturado É um misturado É um misturado Tem esse porró O prega E bolera Quando a saudade Vá de coração da gente Pega bem Onde fui O grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que deixei Nenhum amigo do peito Que seguro e chororô Quando a saudade Vá de coração da gente Pega bem Onde coque O grande amor Não tem conversa Nem cachaça Que deixei Nenhum amigo do peito Que seguro e chororô Que seguro e chororô Que seguro e chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem Só pra fazer do homem O que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem O que bem quer E o carma pode ser valente e chorar E bem mundo de dinheiro e chorar Se for de crime e sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar Vava pode ser valente e chorar E bem mundo de dinheiro e chorar Se for de crime e sertanejo e chorar Só na lembrança de um beijo e chorar Se eu mexeria Se eu mexeria Ah, nem nem quer apanhar Ah, nem nem quer apanhar Quando eu era menino Todo mundo me pegava As ursinhas bonitas Dava beijos e segurava Me botava no colo Na banheta É bom demais Trocava minhas fraldas Nem sequer me censurava Me dava chupetinha Pra chupar Eu não chupava Eu era tão beijinho Abria a boca Chorava Chorava porque eu queria o colo Da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Chorava porque eu queria o colo Da mocinha mais bonita Daquela que me beijava Ele fazia assim Diz o tom Aqui é improvisado Porque tem que ser assim É, simbora Pera o tom Pera o tom pra gente fazer Vamos fazer o seguinte Simbora Me dá um ré maior Vai, toquinho Improvisado é assim Não admito que me fale assim Eu sou seu décimo sexto par Sou primogênito do teu Abô primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres Que corriam sobre o seu nariz E não deve respeito Pelo menos dinheiro Ele é o cometa Fulburante Que é espata E for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra E o criptomo Desce em teu olhar E quatro elos Prendem tua mão Cala de boca Boca banheiro Vai embora Queima a criação E outro jeito Não se dissimularia A sua criação E foi o silêncio Que abitou-se no meio Ele é o cometa Fulburante Que é espata E for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Oh terra Oh terra Quero dar mais um Quero dar mais um Vai A gente dança Vai É bom demais Segura, segura, segura aí Festa na roça Nessa peleja Todo mundo come E eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo aponta Pai o que dá conta É um beija, beija Nessa peleja Todo mundo come E eu que não sou santo Também tô no meio Ixi, mãe Oh coisa boa Oh porra de verdade Eu não era santo Agora eu sou santo Agora é Agora eu sou Levei umas três lapadas Vamos fazer assim agora Hoje eu vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra mim conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito Que a moçada gosta Quero um beijo da mulata Da morena Eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo Com a loira nas costas E hoje eu tô de rédea solta Pega fogo no salão Hoje o forró tá cabendo O senhor tá descendo Tá molhando o chão E hoje eu tô de rédea solta Brigo com qualquer paixão Hoje eu caio na folia E amanheço o dia Nesse forrazão Toca, sanfoneiro, toca Um arrasta-pé Que hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Que hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Toca, sanfoneiro, toca Toca um chamamé Que hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Que hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Toca, sanfoneiro, toca Um arrasta-pé Que hoje eu tô do jeito Que a morena gosta Que hoje eu tô do jeito Que a lourinha quer Toca, sanfoneiro, toca Toca um chamamé Que hoje eu tô do jeito que a morena gosta Que hoje eu tô do jeito que a lourinha quer Valeu, Paulo Valeu, meu filho Que coisa boa Valeu, Naubert Obrigado, meu querido, pela participação Valeu Eu que agradeço a tu, cara Obrigado a todos vocês Vamos compartilhar Compartilhar a live de nosso amigo Naubert Vamos ajudar Vamos contribuir Porque tudo que for arrecadado É pra ajudar os músicos que estão Passando situação de vulnerabilidade Então vamos contribuir Vamos compartilhar Quanto mais gente for alcançada Melhor pra todo mundo Valeu, abraço a todos vocês Tchau Aí Oi, valeu Agora eu vou contar uma história Na minha vida Mas antes Itamar vai Dar um alô aí Para os nossos patrocinadores Fica lá Nossos amigos Itamar, com você, cara É, Naubert Agradecer aqui Ao Naldo do Whisky Que fez aí Acabou de fazer a sua doação Viu Ô cara Naldo é um cara que eu amo Mas eu convidei Eu disse E Naldo Naldo Venha participar comigo Porque é poucas pessoas Eu digo que eu só vou convidar Aqui João Nádia E Eita, esqueci E Joaquim E você Fazer parte Pra ficar com a gente Mas ele não veio Não deu nem notícia Mas só Posso agradecer aí Naldo Eu te amo, cara Obrigado E as doações Continuam sendo feitas Através do WhatsApp Que está aí na telinha É só vocês fazerem Suas doações Agradecer aqui Também mandar um alô Aqui pra A turma que está Curtindo aí Nossa live Lá em Gujão Viu Turma lá do Gujão O Rami O Rami, o Ramon Um abração Pessoal de Gujão Turma de Gujão Está lá curtindo Santo André também Viu Recado também A turma aqui de Santo André Tudo amigo meu Todos amigos É, mandando aqui no WhatsApp Aqui Tem São Paulo também Pessoal de São Paulo Deixa eu mandar um alô São Paulo é Minha amiga Alain Valeu, Valain Valeu, cara Minha amiga Alain A Gilene Negão Budogue A Jane Lázaro Menezes É, dizendo aqui Jimmy Allison Esse cara é simplesmente show Show de bola Diz que é fã, viu Obrigado Deixa eu ver aqui Valmir Valmir Lopes Grande Valmir Valeu, Valmir Dupla imbatível Ô, forrozão Valeu, Valmir Valmir disse que acabou Dois Dois tênis agora Só nesse bloco aí Viu Kelma Abraço, Kelma Pra você Tem mais aqui E, Naubert Mandando um abraço aqui Rubens Rubens Trindade Seja forte Você é um grande Grande Rubens Dá um abração Com o pessoal Do mercado público Da Malvina Um abração Valeu Pois é A turma que está em casa Acompanhando a Naubert Do A live do Naubert Lima E Agradecer mais uma vez Aqui ao Saulo Do Motel Carpezin Também o Naldo Do Whisky Que fez aí A sua doação Valeu, Naldo Alô, Cliston Também o Manuel Maria Nobio Seu filho Arnaldo É, Aldo Sidney Arnobio E seu filho Aldo Sidney Alô, para Lindalva Também a gente está aí Contribuindo com a live Cícero Freire E Núbia Sua esposa Também o Marinho O Verinaldo Paulo Neponuceno Júnior do Chuchu Alô, Júnior Epitácio Também o Além do Epitácio Tem o Salonildo O Enio Cavalcante Corretor Eita, grande o Enio O Enio disse que vai ter churrasco Viu, quando acabar a pandemia Não é isso Não é o Enio Quando acabar a pandemia Diz que vai fazer um churrasco Na casa dele Diz que para 159 pessoas Não vai fazer as 60 não Para que o carvão Só dá para 159 Não é o Enio Dá um abração pessoal Lá de Itabaiana Está nos curtindo Itabaiana, meu amigo Zé Sua esposa E todos aí Da cidade de Itabaiana Um abraço Muita paz E quando passar essa fase aqui Vamos fazer Seresta novamente aí Valeu Zé Bora meu coração Cara Deixa eu ver aqui no Whatsapp Aqui O Renato Manda um abraço aí Para a filha do Toquinho Maria Júlia Já mandou um abraço, né Valeu Renatão Renato agora está só de boa, né Aposentado Só curtindo a vida Né Renato Aposentado agora Só Aposentou-se com salário De 15.959 Salonildo Bom Amor demais Valeu Salonildo Valeu Salonildo Pois é Um abraço aqui para o Genival Lá em João Pessoa, né Genival é um grande meu amigo Lá de João Pessoa Vai de quem agora não, Albert Convidar alguém aí Olha, não Vou fazer um momento agora Essa é uma música que eu vou fazer Muito especial Essa música se chama O Ébrio Eita Vou ver se eu consigo fazer É uma música Uma história da minha vida Que a letra dessa música É uma história da minha vida Eu acho que fizeram ela para mim E realmente Várias coisas Que aconteceu na letra dessa música Aconteceu na minha vida E tem poucas pessoas Que conhecem a letra dessa música E conhecem essa música Que é uma música Que foi gravada Lá nos anos 40 Aí quem gosta de Seresta É Seresta Eu mando uma abração pessoal Lá do Sertão Todos Nosso grupo Dos Seresteiros Nenida Zé de Paz Solânio Domingos Todos lá do Sertão Valeu Um abraço para vocês Vamos embora É assim, ó Vamos ver Vocês querem saber Por que é que eu vivo tanto? Vou contar a história da minha vida Espero que vocês escutem Com muita atenção Vai ser artista Foi cantor Ainda quando menino Me levaram para a escola de canto Onde meu nome foi crescendo Crescendo Até chegar aos pinga-lui na glória Durante a minha vida Durante a minha trajetória Diz que eu tive vários amores Todas eras juravam Em meu amor eterno Mas acabava fugindo com o outro Deixando-me uma saudade Uma dor Uma noite Uma noite Uma noite quando eu cantava Tosca Essa jovem da primeira vila Tirou meu fone Essa jovem Vestia mais tarde Minha legítima esposa Mas outro dia Quando eu cantava Tosca Ela partiu com o outro Deixando-me uma carta Uma saudade E um adeus Não pude mais cantar Mas depois como eu lembrei-me Que ela tinha deixado Como seu erro Uma pequenina boneca de cara A minha filha Que eu tinha dever Que adotava Voltei novamente a cantar Mas só Por amor a minha filha Eduqueia Fiz moça Bonita Outro dia Quando eu cantava Força do destino Deus levou minha filha Para nunca mais voltar Eu fui caindo Não pude ser bastada Caindo dos teatros De mais alta categoria Para o de mais baixa Onde cheguei a ser vaiado Cantando em pleno picadeiro De um cinto E hoje porque bebo Afim de esquecer Minhas desventuras Chamam-me De Évio 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 Tornei-me um évio Na bebida Busco esquecer Aquele engranda Que eu amava Que me abandonou Apredejado Pelas ruas De voar Sofreu Não tenho lares Nem paredes Tudo terminou Tudo terminou Só nas tabernas É que encontro Meu abril Cada colega De fortuna É o grande amigo Embora tenha Como eu O meu sofrimento Me aposseia Me aposseia E alivia Meus dormeiros Já fui feliz E recebido Por nobês a pé Nada vem em ouro Tinha em coma De insistir E a cada peço Grande amigo Que eu Deu Punha a fé E nos parentes Confiava sim E ouvi ao ver Me na miséria Tudo vejo Então Um falso lar Que amava E que a chorar Deixei Cada parente Cada amigo Era um ladrão Me abandonaram E roubaram O que eu amei Para seus amigos Eu vos peço E poro a chorar Quando eu morguei Em minha cama Em que eu Quero posar Deixas que os verme Pouco a pouco Venham terminar Esse ébre e triste Esse triste coração Quero somente Que na campa em que eu Quero pousar Os hembres Loucos Como eu Vem não depositar Aos seus segredos A seus segredos A seus verdadeiro Abrigo E suas lágrimas E dou Ao peito Amigo Amigo Foi a história Foi a história Que aconteceu Na minha vida Essa foi sim Tudo realmente Que aconteceu Mas só que eu Dei a volta Por cima Aqueles amores Aquelas pessoas Que me abandonaram Que me machucaram Hoje está no esquecimento Porque hoje eu encontrei Uma pessoa que me ama Que eu amo Papai ama Cristina Vem pra cá Olha Essa é uma pessoa Que eu amo tanto Que me tirou De todas as coisas Ruins E me colocou No caminho Da verdade No caminho bom Então eu só tenho Que agradecer a Deus Por ter botado Essa pessoa Na minha vida Obrigado Cristina Papai ama Mamãe também ama É aí E vem essa música aí Papai ama Vamos lançar Logo logo Vai então Fala aí Pessoal Rapaz É demais E o Naubert Alô Um abraço aqui Especial Pra Pessoal aqui Do canal Que está Aí acompanhando No Youtube Tem o O Jefferson Né Dizem Ô Minho Ô Minho do Gás Eita rapaz É colegão né Gente fina Antônio Neto Seu Sabino Itamara Cavalcante Diz o seguinte Naubert Você arrasa Valeu Itamara É O Antônio Neto É um dos grandes Admiradores aí Do Naubert Né Naubert Grande Antônio Neto E Lá em São Paulo Tem o Orlando E também O Paulo Né Então Aliás Em São Paulo O Orlando Está Assistindo aí A live Do Naubert Enfim O Brasil Em todo o Brasil Pra quem gosta De uma seresta Boa De uma boa música Acompanhando aqui Essa live É Já estamos Com Praticamente Três horas De live Né Já estamos aí Com três horas De live A gente teve Pertinho das três horas Né A gente começou Às dezoito e vinte Dezoito e vinte e cinco Por aí E já estamos Às vinte e uma E vinte Ou seja Praticamente Já três horas De live Onde já Tivemos aqui O Dinho Do Do jeito nordestino Grande forrozeiro Jorge Carlos Né Cantando as músicas De quem ele admira muito Quem ele é fã Do Roberto Carlos Vemos também aqui Forró Campina Também aqui presente Rapaz Bom demais E As lives Elas se tornaram É Uma forma de você interagir Né Interagir com aquelas pessoas Que não tem ainda Que não tem Melhor dizendo assim Às vezes É Tempo Pra ir A um show Né E também Às vezes até a distância Separa o O artista Do Do fã Né Mas as lives Elas servem pra Unificar Isso aí Você juntar Né Esse pessoal Isso é muito bom Olha O Os nossos patrocinadores Né A turma que está dando Aquela força Bem legal mesmo Abraçando mais uma vez Aqui Tem pedido de música Aqui O Paulinho Esposo da sobrinha Né É A Ana Luíza Tá pedindo aí Pra cantar Música De super herói Naubert Você se lembra ainda Aquela música De sua autoria Chamada super herói É Acho que tem uns 25 anos Essa música Essa música é velha Eu acho que foi uma das primeiras Que Naubert fez Composição Essa música aí Essa música aí É do Luiz Pereira Eu sou seu super herói Né É do Luiz Ela não é composição minha Ah é do Luiz Pereira Grande compositor Eu gravei ela no meu Segundo CD Luiz Pereira Que é um grande compositor Inclusive era o título Do CD Né Era o título do CD Eu sou seu super herói Me lembro demais Luiz Pereira Valeu cara Fabiana Tá pedindo pra cantar Que Conceição É Calbi Peixoto Né Eita Conceição O eterno Calbi Peixoto Não vou dar só uma palhazinha Assim Pronto Vai assim Deixa eu ver aqui Se dá Dá um piano aqui Conceição Eu me lembro Muito bem Vivia no muro a sonhar Com coisas Que o muro não tem Foi em terra Que lá em cima Apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que desceu numa cidade Ele ia subir É improvisado Valeu Fabiana Legal Quem sabe faz ao vivo Improvisa Quem sabe faz ao vivo É Lembrando pessoal Que Aqui Tudo acontece Naturalmente Né Tudo acontece naturalmente É Itamar 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 Cavalcante Pede alguma De Altemar Dutra Daqui a pouquinho Vai sair uma sequência Do Altemar Dutra A gente está chegando No final Chegando no final Estamos já Falou para a Alice Filha da Fabrícia Está também acompanhando A live Tereza Vilar Né Dessa turma aí Acompanhando Obrigado mesmo Estamos já chegando aqui Finalzinho da live E Os pedidos Que Não foram E não serão Atendidos A gente Pede compreensão Né Antecipadamente Desculpas por não poder Atender a todo mundo Mas que eu creio Que todo mundo Compreende que Tem um certo tempo Da live Que Já estamos Praticamente Já no limite Né Isso no limite Do Youtube Tem um tempo Que o Youtube Ele cede Para as lives Né Para transmissões Então Chega naquele certo tempo Aí automaticamente Né Vamos com o Albert Lima Mais uma vez Nessa live show Direto de Campina Grande Castelo do Giba É vamos relembrar Voltem lá Vou tentar fazer Conversa com meu amigo Fernando da Cabana Minha mãe Como desejo Como desejo o teu amor Quando me lembro Que vivi Junto de ti Tantos momentos Como desejo Ser a luz Do teu olhar A mim seguir E viver O teu pensamento Como desejo Ser alguém Que hoje tem O teu amor E que vive Tão feliz Por tudo aquilo Que eu sofri Quero de novo O teu amor Pra nunca mais Sofrer assim E não viver Nesse tormento Quem sabe Canta Queria tanto O teu amor E ao ver se me aproximar Fico contente E já não sofro Nem que seja Uma vez só Queria ouvir A tua voz De novo Abraçar O teu corpo Queria tanto Uma vez mais Poder de novo Te beijar E reviver Minha alegria Ser que nunca Esqueci Dos dias lindos Que vivi Que loucamente Ainda te amo Meu amigo Naldo Luiz Com um abração Pra tu, cara Essa é especial Pro sertão Pessoal de uma pessoa Fortaleza Natal Meu amigo Magnata Valeu, Magnata Como descei O teu amor Quando me lembro O que vivi Junto de ti Tantos momentos Como desejo Ser a luz Do teu olhar A me seguir E viver O teu pensamento Como desejo Ser alguém Que hoje Tenho O teu amor E que vive Tão feliz Por tudo aquilo Que eu sofri Quero de novo O teu amor Pra nunca mais Sofrer assim E não viver Nesse tormento Queria tanto Uma vez mais Poder de novo Te beijar E reviver Minha alegria Ser que nunca Esqueci Dos dias Lindo Em que vivi Que loucamente Ainda te amo Amiga Amiga E o brega Terminar com brega Sim É o broco brega Mais um do alto e marco Com essa aqui A gente vai fazer o brega Vai encerrar Reclama Reclama-se que faltam Meus carinhos E diz que eu não sou Como antigo E que seus beijos Não afagam Meus desejos Até me culpa Se eu tenho Mais alguém Reclama Que compreende E me confore Mas não me culpe Porque nunca Te enganei Vou se deixando Com o abandono Nosso ninho A culpa é tua Não fui eu Quem fracassei Quero deixar Pode cantar Segue o destino Pelo caminho Serás simples A pretendida E nessa queda Sentirás imensa dor Quero deixar-me Vou sofrer Porque te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Pondes entrar Que eu te darei O meu perdão Reclama Que compreende E conforme Mas não me culpe Porque nunca Te enganei Vou se deixando O abandono Nosso ninho A culpa é sua Não fui eu Que fracassei Quero deixar-me Não posso Mais prender-te Segue o destino A liberdade Eu te dou Pelo caminho Serás simples A pretendida E nessa queda Sentirás imensa dor Quero deixar-me Vou sofrer Porque te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bater em minha porta Pondes entrar Que eu te darei O meu perdão Valeu! Meu amigo Itabar Vai se despedindo aí Pra gente fazer a saideira Agradecer o convite Naubert Valeu mesmo E parabenizar você pela live Não só você Como todos que estão envolvidos Só quero deixar bem claro Que aqui estamos Respeitando Os limites Ou seja Pessoal todo Com álcool em gel Todo mundo aqui Usando bem O álcool em gel Inclusive Foi bem uns três Esse aqui já Vou tentar ir por fora Bem lembrado Agradecer o Absalão Naubert Que cedeu aí A imaginação Grande o Absalão Absalão é meu amigo Do coração Gente parceiro Há muito tempo Parceiro há muito tempo Meu amigo Vamos aqui Só agradecer Anunciar o pessoal Que está envolvido Na transmissão Aqui Você como Contactou com todo mundo Você é quem Sabe agradecer A todo mundo Fica à vontade Bem Eu já falei De várias pessoas Agradecer A várias pessoas E peço perdão Porque são Tantos amigos Eu acho que Não é só Milhões de amigos Que a gente tem Como o Roberto fala Eu tenho muitos amigos Mas a gente Não lembra todos E eu peço perdão As pessoas Que eu não lembrei De falar Até que eu falei Assim Eu vou falar em você Mas no momento A gente esquece Que é Às vezes é uma tensão A gente fica naquela Tensão muito grande E vai esquecendo As pessoas Se tivesse um caderno Eu fiz um caderno aqui Mas só que eu não estou Com ele aqui Peguei para Itamar Logo estou Mas eu peço perdão Aquelas pessoas Que eu Não falei O nome dessa pessoa Mas aqueles Que eu esqueci Que eu não falei A todos De A A Z Meus amigos De A A Z Vocês todos Estão guardados No meu coração Travados No meu coração Muita paz Para todos Agradeço A todos vocês As pessoas Que Contribuíram Para fazer Esse momento Bonito Que eu fiz Para mim Foi bonito Giba Obrigado por tudo Que Deus te abençoe Dona Dilma Que Deus abençoe Essa família Maravilhosa Enfim Finalmente A todos Obrigado A todos E para Terminar Tu agradece Agradecer A gente vai Encerrar Com a música Não Fala que depois Eu digo para eles Beleza Vamos aqui aos colaboradores Que contribuíram Aqui diretamente Para a realização Da live Sex Love Sex Shop A lei Festas E locação A lei Festas E locação Também Kimale Cavalcante Desenhando Olhares O Enio Cavalcante Corretor Salonildo Epitácio Júnior Do Chuchu Paulo De Pompoceno Firinaldo Maninho Cícero Freire E Núbia Sua esposa Lindalva Arnóbio Seu filho Aldo Sidney O Arnóbio E o seu filho Aldo Sidney Também Manuel Maria Temos também aqui Saulo Do Motel Carpetin Naldo Do Whisky Que fez aí Sua doação Também o Clayston E Os amigos lá Abraço mais uma vez A dupla Genil e Ginaldo Lá de Juazeirinho Obrigado a todos Naubert Obrigado mesmo Sucesso Foi sucesso Parabéns Toda a equipe Parabéns a você Naubert Parabéns ao grande Tecladista Que esteve com a gente aqui Nesta live Sensacional Então vamos encerrar Com o Brega Vamos encerrar aí Com o Brega Naubert Lima Nas últimas Da sua live show Tchau pessoal E até a próxima Nós vamos encerrar Com o Senhor A paz do Senhor Só Ele Ele que ilumina Nossa vida Nossos caminhos Luz que me ajuda a seguir Sol que brilha a noite A qualquer hora Me fazendo sorrir Claridade Claridade e fonte de amor Que me acalma e seduz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz É claro que é Jesus Raio, 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 raio E acalma Acalma e seduz Obrigado a todos Que Deus abençoe A todos vocês Que todos fiquem Na paz do Senhor Que seja Todos iluminados Brilho Paz Luz Pra todos vocês Só pode ser Essa luz Essa luz Essa luz Siga em paz O caminho Da vida Por quê? O caminho A verdade A vida É você Por isso Eu te digo Jesus Meu amigo Quero caminhar Do seu lado Segurar Sua mão Bom que me abençoa Me perdoa Apago meu coração Estrela Estrela Luz divina O teu amor Me seduz Me seduz Simbora Essa luz É claro que é Jesus Obrigado a todos Obrigado 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 Essa luz Que esteja todos Abençoado Só pode ser Jesus Agradeço a todos Agradeço a todos Meus amigos Que participaram Dessa Live Comigo Que Deus abençoe A todos Tchau Obrigado 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 Que Deus abençoe A todos Valeu 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 Obrigado 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 Só pode ser Jesus Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Essa luz Essa luz Só pode ser Jesus Essa luz Só pode ser Só pode ser Jesus Paz Obrigado Obrigado Obrigado